E aí, galera, vocês são bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver? Sim, agora estamos aqui no HCBB 9 vs 9, tá? Pra tá gravando pra vocês, mano, como que faz as missões aqui da The Games, tá, gente? Então, cara, já compartilhei aquele vídeo, mano, ou já compartilhei o vídeo pra seus amigos aí, tá? E, mano, vamo lá, que aí no canal tem todos os vídeos, mano, de The Games aí, beleza? Então vamo lá, mano, sem enrolação, vamo entrar aqui e conseguir os 5 Shines e os 3, beleza? Beleza, Silvers, tá? Então vamo lá, galera. Como vocês podem ver aqui, galera, já estamos aqui, tá, mano, no jogo, beleza? A gente vai tá clicando aqui, mano, em Event Quest aqui em cima. E, ó, Complete Tutorial. A gente vai tá clicando aqui, né, vamos clicar em Yes e vamos completar o tutorial, né? Que é o primeiro, né, Quest aí, beleza, mano? Primeiro paradinho aí, tá? Então vamo lá, galera, a gente vai precisar vir pra cá, né, ó, que vocês podem ver, beleza? E aí, vamo lá, mano, a gente vai ter que, né, chutar, ó. Ali, galera, tem ali o Power, né, ó, como você pode ver, beleza, ó, aham. Eu acho que no verde a gente perde, então a gente tem que soltar bem no vermelho, né, ó. Calma aí, ó, ó, vamo lá, POU, calma, POU, beleza? POU, caramba, velho. Primeiramente, a gente precisa, né, mano, selecionar aqui, ó, e você lá, coloca o Contact, aí o Bunch e o Power. Aí vai tá aqui, ó, vamo dar uma olhada, Setup, beleza, ó. Uhum, tá, a gente clicando, beleza, ok. Top demais, tá? Tem muita coisa aqui, mano. Só vamo fazer literalmente aí, tá? Galera, depois daí, mano, de sair daquela falação, tá, velho, a gente vai vir até aqui, porque a gente já vai começar, ó, Fastball, beleza, ó. Vamo lá, clicar aqui, vamo colocar, mano, todos então, né, prontinho. A gente vem aqui, ó, joga, né, eu acho, mano. Mas, galera, como você pode ver, conseguimos aí ganhar o primeiro Silver, né, olha só, mano, que top. E agora a gente vai tá clicando aqui pra retornar, né, e, olha só, mano, vamo ver. Tá, galera, a gente vai tá clicando aqui em cima, tá, é Vente, beleza, e vai clicar com o Gotô. Aí, ó, teleportando, beleza, ó, vamo simbora. Já terminamos o tutorial, já ganhamos a primeira conquista que vocês podem ver, né. Beleza, rapaziada, vamo lá, velho. Pra você tá conseguindo aqui, mano, o Home Runs, né, essa segunda Quest aqui, ó, a gente tem que bater, mano, duas vezes, tá? Então, ó, vamo lá. A gente vai tá vindo aqui neste local aqui, tá, rapaziada? Vai tá selecionando o Bunk, tá? Aí, o cara vai tá jogando, a gente vai tá batendo e, mano, não, eu acho que não deu muito certo. Ah, bati sim, mano, consegui, como você pode ver, completamos o primeiro. Vamo tá apertando o espaço, a gente vem aqui, bate, é, não funcionou. Vai, joga mais um aí pro amigo. Bora! Ah, mano, tá, vamo pra próxima. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Bum! Ah, mano, não deu. Beleza? Vamo simbora pra próxima. Top! Ai, caramba, tá, beleza. Ok, galera, vamo lá. Vamo pra próxima. Toma! Beleza, consegui, tá, rapaziada? Como vocês podem ver, conseguimos o Silver 2, tá, rapaziada? GG, easy, beleza? E olha só, galera, a primeira, ou a terceira Quest aqui, tá? Faça cinco pontos em Event Mode. Então a gente vai vir aqui, ó, Gotô, beleza? E a gente vai tá clicando aqui em Play, tá? Então vamo lá, gente, precisa fazer cinco Scores, ok? Beleza, rapaziada, mano? Vamo lá, então, a gente vai precisar vir até este local aqui, tá, ó? Vamo lá. A gente vem até aqui, ó. Olha só, galera, chegando também aqui, mano, como vocês podem ver, tem Shine aqui, mano, nesse local, né? Spawna aleatoriamente, né, a cada partida, beleza? Então vamo lá, pegar o primeiro logo, pra já agilizando, tá? Porque, sei lá, mano, eu não tô entendendo muito bem o que tem que fazer aqui, não. Olha só, galera, agora sim apareceu as setas pra gente tá vindo neste local aqui. O cara, ele vai tá vindo aqui, né, e vai tá, lembrando, seleciona Bunch, né, ó, vamo lá. Ok, ele vai tá... Nossa, beleza! Agora a gente, ó, corre pra cá, rapaziada. A gente corre pra cá, beleza, ó. Vem aqui, corre pra cá, tá, ó, vamo embora. Pronto, mano, fizemos dois pontos aí, eu acho, né, rapaziada? É, fizemos um, na verdade. É dessa forma que a gente vai tá jogando, tá, rapaziada? É literalmente, né, chutar o negócio e depois correr pra esses negocinho aqui, tá? E aí, galera, a gente vai precisar, mano, esperar a nossa vez novamente pra gente poder jogar. Por enquanto isso, que a gente tá esperando a nossa vez, rapaziada, vamo pegando os cristais. Eles ficam spawnando ali, tá vendo, ó, que tem um aqui e tem outro lá, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, vai tá pegando mais um e tem o outro lá do outro lado, beleza? Então vamo lá, a gente vai tá pegando mais outro. Lembrando que esse aqui já vai tá sendo o terceiro, beleza? Olha só, galera, fica aqui, mano, no fundão, tá ligado? Que aí, mano, já é mais fácil de pegar. Outra pessoa já vai pegar aquele, então eu nem vou mais pra lá, tá ligado? Olha só, galera, voltamos aqui agora, novamente, quando você voltar no bloco ali, beleza? Agora os caras vai jogar, tá ligado? A gente coloca aqui, ó, bunk. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, galera. Preste muita exceção. Nem agora, nem agora, nem agora. Ah, mano, tá, não deu muito certo, eu acho que tem que ser, quanto mais, galera, tá ligado? Mais longe, mais pontuação a gente vai poder tá pegando aqui e rodando, tá, ó. Consegui só duas pontuação, né, galera? Se a gente for ver aqui, na verdade, nossa, galera, eu acho que na verdade nem consegui, tá? Olha só, rapaziada, tem vários cristal aqui, olha só, a gente vai tá pegando esse primeiro aqui, beleza? E a gente vai tá pegando esse último aqui também. Lembrando que esse aqui já é o quinto cristal, tá? Então a gente já vai tá pegando o quinto cristal e assim a gente finaliza. Agora só falta fazer, beleza? Esses scores aqui, esses cinco scores tá um pouco difícil, né? Porque a gente tem que ficar esperando a nossa vez, tá muito chato. Fiz isso, mas eu nem fiz nada, não. Ai, ai, consegui um ponto. Consegui um ponto, rapaziada. Basicamente, quando a bola, ela cai, tá, velho? Aí você vai lá, pega e você tem que acertar o cara, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é até mais fácil você ficar acertando os caras do que você fazer o negócio, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos tentar continuar, né, pegando aqui, beleza? Vocês viram aí, mano, como que eu fiz? Vou deixar aí no vídeo pra vocês tentarem entender, beleza? Meu Deus, cara, pelo amor de Deus, mano. Deixa eu terminar isso, pelo amor de... Meu Deus do céu, velho, pelo amor de Deus, mano. Por favor, velho. Por favor. Ok. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O problema é que... Tá, consegui aqui, ó. Mais quatro! Consegui, mano, consegui, galera. Meu Deus, mano, vai ser errado aí desse jogo lixo, cara. Meu Deus, mano. Na moral, consegui, cara. Na moral, os inscritos, mano, me ajudaram nessa bosta aqui. Esse cara aqui e o... O Sul lhe deixaram. Rapaziada, ó. O que que acontece, mano? É, quando a pessoa, ela pega essa bola, ela vai querer te matar de qualquer jeito pra tirar a sua pontuação. Então você tem que não deixar isso daí, tá ligado? Mano, você não pode deixar os caras fazerem pontuação em você. Basicamente é isso, tá? Mano, na moral, isso aqui foi o puro estresse. Isso aqui foi o pior jogo da The Games, tá? Esse aqui é o pior jogo da The Games, sem dúvida nenhuma, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto, todo mundo aqui assistiu o vídeo até aqui. Cara, não sei jogar essa bosta de jogo, beleza? Então vai assistir outro vídeo aí, mano, da The Games, tá? Então é isso, gente. Tamo junto, é nóis. Valeu-se, falo-se, fui-te, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho